Olá, pessoal! Começando mais um vídeo de mês aniversário da minha sobrinha Mariana, né? Esse ela tá fazendo três meses agora, gente. Nossa, passou voando. E para esse mês, a cor escolhida foi o amarelo, sim. Minha cunhada até tinha pensado em uma outra cor, mas ia ser muito complicado de achar as coisinhas, né? Por mais que seja uma decoração simples, nem toda cor é fácil de encontrar. Para esse mês, será amarelo, tá? E hoje é um dia antes do mês aniversário, então já comecei nos preparativos. Amarelo já tem algumas coisas que sobrou do chá dela, né? Então, já tem aqui borboletas cortadas, que eu faço painel, essas cartolinas, não, folhas, né? E aí, para me fazer as bandeirinhas, que vocês sabem. Quem tá acompanhando os meus aniversários já sabe como é a decoração, né? E tinha sobrado também no mês passado essas rendinhas dos docinhos. Então, só vou comprar forminha de docinho e alguns descartáveis esse mês. Esse mês, eu vou deixar tudo pronto para fazer amanhã, né? Que é o dia 15, o dia do meu aniversário. Mas a gente não tem certeza se a gente vai conseguir fazer nesse dia. Porque o meu irmão vai voltar, né? A trabalhar das férias que ele tava. E aí, provavelmente, ele vai ter que tirar serviço, né? Não sei se todo mundo aqui sabe, mas a maioria acredita que sim. Ele é saudado, né? E aí, provavelmente, ele vai ter que tirar serviço. Então, a gente não sabe se vai conseguir fazer amanhã. Ele só vai saber chegando lá no quartel. E aí, se ele for tirar serviço, a gente vai fazer o mês-versário na sexta-feira, um dia depois, que é o dia 16. Mas vamos torcer, né? Para que dê tudo certo e a gente consiga fazer no dia certinho, que é o dia 15. Aí, ainda hoje, mais tarde, eu vou comprar o restinho das coisas que tá faltando, lá na Josefa Taveira. E aí, mostro pra vocês, né? O que eu vou trazer. E aí, outra coisa, né? O questionamento de todo mês. O que é que a gente vai comer de comida? Tá sendo um pouco complicado, porque o horário fica entre o café da tarde e a janta. Então, a gente tá sempre fazendo um lanchinho, digamos, da tarde. Mas acaba que também fica ali perto do jantar, sabe? Eu estava pensando em fazer uma comida de mais sustância. Sabe? Tô vendo aí com a minha cunhada. Ela até pensou em isso. Vamos fazer só o bolinho esse mês. Não vamos botar nada de comida, não. Mas não sei, né? Vocês me conhecem. Eu gosto de fartura. Gosto de comer bem nessas festinhas. Então, vou ver, né? Daqui pra amanhã eu decido se realmente a gente vai fazer alguma coisinha de comida salgada ou se vai ser só o bolinho mesmo. Mas mostro tudo pra vocês depois. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? O que eu comprei. Basicamente, o que eu compro todo mês. Copo descartável. Pratinho descartável. Eu acabo comprando um por mês mesmo, porque... Isso é tão baratinho, né? E como eu tenho sempre que ir pra comprar isso aqui, né? Porque as cores ainda não estão definidas para os próximos meses. Então, eu acabo deixando pra comprar todo mês mesmo. Comprei esses pratinhos aqui do bolo e comprei esses pratos aqui fundo, caso a gente decida fazer alguma comida que eu tô pensando, né? E aí, se a gente for fazer, aí esses pratos fundo aqui é o melhor. E aí, os balões amarelo e as forminhas também amarelo. Esse amarelo aqui, ele é um pouco forte, mas eu não achei um amarelo quente, né? Desses aqui. Então, tá bom, porque quando a pessoa enche, né? Acaba que isso aqui fica também mais claro. E eu acho que tá bom. Então, agora eu vou começar a fazer a papelaria. Ah, sim! E também trouxe essa cola aqui. Não só pra usar, né? Eu vou precisar também, mas comprei isso aqui porque é a melhor cola pra quem gosta de fazer coisas assim. Sabe como eu? De festa, artesanato, ó. O nome... Isso aqui, né? É... Eu acho que deve ser da marca, não sei. Mas o nome da cola é silicone líquido. Gente, essa cola é maravilhosa. Ela cola tudo que você imaginar dessas coisas assim de faça você mesma. E é muito rápido, não descola com facilidade. Muito, muito boa mesmo. E minha cola preferida é essa silicone líquido, tá? Eu acho até melhor do que cola quente. Porque cola quente, nossa, a pessoa se queima tanto. Então, essa daqui eu acho bem melhor. E vamos lá começar. Pronto, papelaria impressa. Esse mês, confesso que o tom não vai ficar assim bem parecido com a roupinha dela, né? Eu queria que ficasse o tom que minha cunhada me mandou, que é um amarelo candy. Porém, gente, essa minha impressora que eu tenho, ela não imprime os tons corretos, sabe? Legais, do mesmo tom que a pessoa vê ali na tela. Ele não sai igual. Então, eu já fiz vários testes aqui e só sai esse tom de amarelo. Esse é o mais claro que eu consegui e é escuro. Então, fazer o quê, né? Vai ficar assim mesmo. Ó, pode ver que esse aqui é bem mais claro. A pessoa aumenta ainda é mais clara do que isso. Aqui na câmera não fica o tom exato. Mas olha o amarelo que ficou. Tá vendo? Muito escuro para bebê, né? Enfim. Não estou tão satisfeita com essas impressões. Mas foi o que deu para imprimir aqui em casa. Se mês que vem continuar esse mesmo problema, né? Eu não conseguindo imprimir o tom certinho da festa, eu vou acabar tendo que imprimir outro canto. Essas coisas aqui. Mas vou fazer o que dá. Porque realmente a minha impressora, ela é impressora caseira. Então, não tem como sair impressões muito boas já aqui. Mas enfim, por esse mês, né? Vai dar. A gente tem muito mês aí para melhorar. E mesmo essa era isso, né? Todo mês tem uma coisinha. Então, vamos embora. Cortar isso aqui tudo. Montar o painel. Montar o painel. Pronto, gente. Decoração finalizada. Aqui está o painel, né? Isso aqui está secando, mas já está aqui todo com fita dupla face para colocar na parede. O varal de bandeirinhas está aqui secando também, mas já está pronta. E o topo de bolo. Olha só. Três meses, como eu sempre faço. Duas camadinhas bem simples. Mariana, três meses. Olha só. Simples, mas muito fofo, né? Olá, pessoal. Hoje é dia 15, dia do mês-versário, né? De Mariana. E aí, como eu tinha contado para vocês, né? Eu ainda estava pensando no que fazer de comida. Falei com a minha cunhada, né? Para me levar um creme de galinha. Ela disse que não precisava, porque ia ser uma coisa muito rapidinha e tal, não sei o que. Mas vocês sabem que eu sou teimosa. Então, eu resolvi fazer. Já está tudo encaminhado, né? Já está tudo bem, dizer, pronto. Eu só tenho que fazer agora os docinhos e terminar o creme de galinha. Aí, eu já estou cozinhando aqui. Aqui é o arroz que já está pronto. Eu vou levar também o arroz já pronto. Já fiz. Deixei ele um pouquinho al dente, porque chegando lá, né? Na hora da festa, a gente dá uma esquentada nele. E aí, fica no ponto certinho. E o creme de galinha. Gente, creme de galinha, eu sei que não é muito comum em todos os estados, né? Muita gente acho que nem sabe o que seja. Mas é uma comida muito comum em festas aqui na Paraíba, né? Não sei em outros cantos do Nordeste, eu não sei dizer. Mas aqui na Paraíba é algo muito comum. E como é que você faz? Você cozinha o peito de frango. No meu caso aqui, filezinho de frango. Cozinha o frango com bastante água, tá? Você tem que botar o máximo de tempero que conseguir para ficar bem gostoso. E aí, você pega, desfia esse frango. E o caldo que cozinha o frango, você bate no liquidificador com leite. E aí, tem muitas formas de fazer, né? Tem gente que gosta de usar a maisena para engrossar. Tem gente que usa farinha de trigo, né? Joga farinha de trigo diretamente. Eu já gosto de bater tudo no liquidificador. E aí, depois, volta para a panela esse caldo com a farinha de trigo para engrossar ele. E aí, quando ele fica bem grossinho, aí coloca o peito de frango desfiado, creme de leite. E quem quiser, né? Pode acrescentar milho verde, azeitona e também requeijão. Não é todo mundo que usa requeijão. Mas isso aí é basicamente o creme de galinha, né? O caldo grosso, não é fino, tá? Um caldinho grosso do frango com o frango desfiado dentro, né? E essas outras coisas para incrementar. O meu, ó, já tá bom. Não pode deixar esse caldo secar porque é ele que vai fazer o creme, né? Então, já tá aqui bem cozidinho o meu frango. Vou desligar para dar uma esfriada nesse caldo, tá? Porque não pode bater a massa com ele já quente, né? Se não engrossa. Então, vou dar uma desfiada nele no processador mesmo. Mas quem quiser pode desfiar na mão. Depois é só misturar tudo. Se vocês quiserem que eu faça essa receita detalhadamente aqui no canal, me conta aqui embaixo, tá? Para quem não conhece. E aí, eu faço passo a passo. Mas hoje, como eu tô um pouco corrida, né? Que agora eu tenho que fazer os docinhos. Eu falei mais ou menos assim por cima. Para quem não conhece entender o que é creme de galinha. E basicamente isso daqui. Já separei tudo aqui, né? Dos docinhos que eu vou fazer. Esse mês será o beijinho. Já tinha mostrado para vocês que a mãe de Manu comprou isso aqui, né? Para a gente fazer já pronto. E aí, eu vou usar ele. Coco ralado para passar. E já vou colocando ali nas bandejinhas que a gente usa. Aqui tá as forminhas, né? A rendinha. Então, vamos lá. Porque isso aqui, eu levo mais ou menos uma hora para fazer esses docinhos, né? Eu estando sozinha. Porque com mais gente é mais rápido. Mas eu sozinha levo em torno de uma hora para fazer essas duas bandejinhas. Então, deixa eu cuidar aqui. Passei aqui o caldo do frango no liquidificador. Como eu tinha explicado para vocês. Com duas colheres de farinha de trigo. E aí, agora eu tô aqui engrossando esse caldo. Quando ele começar a ferver, eu vou jogar esse frango aqui, ó. Que eu já triturei no processador. Esse pouquinho ali de azeitona. Eu não vou botar muito porque a azeitona salga demais. Milho verde. Eu vou botar esse pacote inteiro. E uma caixinha de creme de leite, tá? Aí, depois eu mostro o resultado para vocês. E aqui tem que ser fogo baixo. E mexendo sem parar. Para não ficar aquelas pelotas de farinha, tá? O creme já tá no ponto, ó. Ele tem que ficar assim, tá? Não pode ficar muito grosso. E nem muito fino. Então, para mim, ó. Já tá aqui. Bom. Um ponto bom. Porém, eu sei que quando ele esfriar, ele vai engrossar mais do que isso. Eu fui acrescentando leite, tá? Para poder... Porque tava bem grosso. Então, para chegar aqui na textura que... É... Não posso nem dizer certo, né? Que a gente gosta. Porque isso aqui é muito pessoal. De... Da textura do creme. Mas aí, eu fui acrescentando leite até chegar nesse ponto aqui, ó. E aí, quando ele esfriar, ele vai ficar mais grosso do que isso. Então, lá, na hora que a gente for comer na festa, eu vou acrescentar um pouquinho de leite. E se minha cunhada não tiver leite, eu posso colocar um pouquinho de água. Mas se colocar água, tem que testar o sal, né? Porque pode interferir o sal colocando água. Aí, chegando lá, é só colocar no fogo, esquentar e pronto. Uma delícia. Gente, isso aqui é muito, muito comum em festas aqui na Paraíba, tá? Sei que, tipo, cada cidade, pelo menos muitas que eu conheço, né? Tem suas comidas típicas aí de festa. Rio de Janeiro é caldo verde, né? Ou então caldo de ervilha. Mas aqui é o quê? Creme de galinha. E a gente serve com arroz. Mas é isso. Tá aí pronto, tá? Se vocês quiserem mais detalhado do que isso, essa receita, me contem aqui embaixo. Ou então fala lá no Instagram, que eu ensino bem certinho pra vocês. Mas agora, está ok. Já coloquei também a caixinha de creme de leite. Vou desligar, ó. Tá febendo, tá? Já não tá com gosto de farinha. Já cozinhou a farinha também. Mas eu vou desligar, porque lá, na hora da festa, a gente vai dar uma esquentada de novo, como eu já falei. E é isso. Tampou, levou pro evento. Aí, ó. Os docinhos já estão aqui prontos, embaladinhos. E nesse pote aqui eu coloquei o arroz, pra ficar mais fácil de levar, né? Pra lá. Pra não ter que levar duas panelas. O creme de galinha eu vou levar na panela mesmo, porque eu não tenho nenhum outro pote que caiba. Então, está ótimo. Agora é só ajeitar as coisas, para eu poder levar. Tchau. 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 Dá para o gofão, hein? Maria. Tchau. 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 Mais um mês versário concluído Espero que vocês tenham gostado De acompanhar mais um vídeo Não esquece, deixa o joinha Se inscreve no canal Um beijo, tchau